A como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provem teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ó minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provem teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ó minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Passa o tempo e eu não esquecer Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar